Chegamos, turma, na parte final, parte 4, parte final do nosso Indie Tops. E aí, bicho, eu vou abrir logo com Child of Light. É isso aí, pronto. Child of Light, eu joguei no Play 3, e esse Child of Light é o seguinte, é jogo da Ubisoft, mas era já essas coisas aí da empresa lá, tá vendo? Coisa aí estética, era uma divisão da Ubisoft querendo facilitar para jogos diferentes. É tipo assim, a Activision, pegar uma bem grande aí, a Activision, ela não tem, é isso, a indústria está engessada, né? Acontece, né? Ela não tem, ela não tem como lançar Vampire Survival, você não pode ter. Sabe Vampire Survival, que é genial? A Activision não pode lançar aquele jogo, não pode. Falar para os executivos, sei lá o que lá da Activision, não, 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 esse aí não pode. Mas o jogo aí é muito interessante, é muito bom, é muito brilhante, veja, jogue aqui, eu nem jogo. Eles estão engessados, ele só olha, mas pense nessa hipótese de Vampire Survival, este Vampire Survival, não é outro não, não é um remake feito pela Activision, um alto valor de produção com Unreal Engine, não, não, é aquele Vampire, esse Vampire Survival que eu joguei aí, lançado pela Activision. Eles não tem, eles não conseguem, eles têm vergonha, problema deles, porque deveria, é porque aí você está, é normal, está engessada, está meio engessada. Então eles têm medo, há medo mesmo. Bom, a Ubisoft, parece que não teve medo aí por um tempo, sei lá, eu não lembro bem, fez uma divisão e lançou Child of Light. E, rapaz, é uma viagem. Só digo isso, é o jogo que, localizado em português, ele foi localizado em português, é a melhor localização português brasileiro que eu já vi. Melhor até que Grinfandango, que é mais complexo, diria eu, fazer o que eles fizeram. Child of Light é um jogo poético, narrado também, assim, com poesia, é um RPG, sabe? É um RPG meio com a vibe do RPG Japa mesmo, assim, do JRPG, mas é uma viagem, é uma viagem. É ação também, plataforma, puzzle, é lindo o jogo, pô, maravilhoso, assim. E tem esse estalo, que nem Bastion também tem, que nem cada um desses jogos, sabe? Que eu mostrei aqui, todos eles são uma assinatura profunda de personalidade, né? Que, às vezes, o Call of Duty, o Gears of War, quais são os jogos atuais, sei lá, o Last of Us, todos eles, os God of War novos e tal, carecem. E, carecem, carecem do que? Ele está falando aí, assinatura, uma percepção de assinatura, sabe? E depois, a gente vai para Geometry Wars 3, o Dimensions Evolved, aí se é alguma divisão do Geometry Wars 3. Rapaz, Geometry Wars eu conheci no Wii, não lembro se era o original de Wii, mas era incrível. É tipo asteroides, né? Está baseado nessa ideia de asteroides, Stardust e de tiroteio. Mas se você fica confinado, assim, em alguma área, assim, você fica meio confinado. E é Dual, né? Dual Stick e tal. Esse Dimensions Evolved é massa. Tem várias surpresas. Você vai me ouvir até cantando. Eu me lembro disso. Você vai me ouvir cantando no episódio de Geometry Wars. Dimensions Evolved, Geometry Wars 3. E aí, depois, a gente vai para The Swapper. The Swapper, né? O trocador. The Swapper. Rapaz, eu joguei no PC. Acho que tinha para outras coisas aí. E velho, The Swapper é... É inexplicável, assim. É puzzle, jogo de puzzle. Jogo de puzzle. Sabe? Meio ficção científica. E tem uns pianos. E é bem slow motion, às vezes, assim. Isso é The Swapper. Quem lhe disser diferente, não está ajudando. E aí, turma, a gente fecha a nossa... Assim, revisitando esses jogos incríveis aí, que fizeram parte de minha vida já, né? Já estão começando a envelhecer. Será que já são índios retro, já? Esses daí? A gente fecha com... Só que você ouviu um beep, né? Quando eu falei o nome do jogo. Não é porque o nome do jogo tem... Tem... Nenhum tipo de... De janeiro nenhuma. Nenhum tipo de... Imoralidade, não. É porque... Eu não quero que você saiba. Nem arraste até o final para você saber qual é. Calma, calma. Segure sua ansiedade. Segure sua ansiedade. Não arraste ali embaixo, né? Que o YouTube mostra ali. No thumbnail ali. Aí você vai saber qual é o jogo. Não faça isso. Deixa a coisa acontecer. Sério. E vá até o final. Se bem que ele tem seus momentos, F-Zero Afterburner. Pessoal, e se de repente os criadores de uma grande franquia de um FPS decidissem dar um giro de 180 graus e criassem um jogo inteiramente novo, que mais parece um conto de fadas? Aperte X para voar. Seduzido você está pelo visual. E seduzido você ficará pela magnífica localização para o nosso português. Assim a aurora pôs-se a vagar pela floresta noturna longe de seu lar. Só com um vagalume companheiro e as estrelas do céu para lhe guiar. Ansiosa pelo conforto de uma família que achá-la não podia. A procura do sol e da lua e do pai que grande falta lhe fazia. Mas sentada em seu trono, nas trevas ocultas onde ela mora, aguarda a ombra, a tirana, que quer extinguir a luz de aurora. Este é Child of Light, da Ubisoft. E dos mesmos criadores de Far Cry 3. A dramática e melancólica trama deste jogo é contada através de poesia. Somente através de poesia. Como você está vendo, a poesia está presente até mesmo em diálogos triviais, como este da sua personagem, a Aurora, e deste pequenino vagalume azul, que sim, como você percebeu, faz o papel da fada de Link. Observe que os cenários são desenhos à mão, claramente, nós percebemos isso. Mas note que eles até parecem a própria artwork do jogo, aquela arte original feita pelo designer e que estranhamente ganhou vida no próprio jogo. Mas Child of Light tem inventário, tem Magic Points, tem Health Points, tem uma outra vilazinha com membros da party, que se juntam à sua party, claro. E se tem party, tem de ter combates épicos precedidos por uma música tensa. Mas o combate deve ser ação, não? Não. Bom, senhores, este é o primeiro JRPG canadense, ora. Olha lá, estatísticas. O nosso vagalume é também um membro da party, curioso. Vamos com o analógico direito levá-lo até um dos inimigos. Ele vai, você vai ver daqui a pouco o que ele vai fazer, porque agora vamos escolher a ação de fim, que será logo em seguida a este ataque de Aurora. Porque ele estava logo a seguir na timeline, que rege o combate e continue com a seta. Agora sim, é hora de fim. Que vai sim soltar, uma magia de água, claro, enquanto o nosso vagalume atrasa na linha de tempo aquele inimigo, aquela aranha, que só agora me atacou. A timeline então reseta para todo mundo, e evidentemente que a presença deste elemento da timeline, que claro, veio diretamente dos RPGs da Square. As animações sempre muito luminosas e empolgantes para cada mágica, para cada ataque. A música lotada de strings fazendo arpejos mil. E ainda por cima, estas belíssimas animações das 60 quadros. Veja só. Interrompido, significa que a Aurora foi lá para o fim da fila, na timeline. Você sabe como funciona. E nosso vagalume agora está sem energia, mas a solução está no próprio cenário. Oi, é. Então você se pergunta, sou jogando um JRPG? Ou como dizem os canadenses, um JRPG? Em parte sim. Em parte não. Child of Light não está preso a gêneros. Olha só o que a engine da Ubisoft fez com a artwork. Estou literalmente andando pelos desenhos à mão, que foram automaticamente trazidos pela engine da Ubisoft para o jogo. É realmente de tirar o fôlego, como se diz por aí. Lemúria é o nome deste místico lugar que a Aurora está. Mas não, não há estrelas. Não há lua. Não há sol. Por que será? Você, jogador, saberá. Se os enigmas decidir decifrar. Sim, cá estou eu tentando imitar. Mas não se preocupe, já posso escutar. Você que me assiste, a suplicar. Eric, por favor, pode parar? Atente para uma das mais belas vinhetas de descobertas de enigma em jogos já compostas ao piano. Agora. Escute novamente. E agora sim, escute alguém que sabe proclamar uma poesia. A aurora seguiu pelos prados sombrios, até chegar a uma planície poerenta. Buscando em altos e baixos o sol e a lua, seu desespero só aumenta. Mas quando certeza já alcançara que em nada daria sandança, o caminho se pôs a revelar. Não, não o sol. Paciência. A história mal começou, criança. E a música, hein? Se você está se perguntando, sim, foi esta moça. Child of Light coloca, sim, a atmosfera em primeiríssimo lugar. A criação de uma atmosfera mística, super melancólica e, por vezes, nostálgica. Aliás, a maior parte do tempo, o ar do jogo é de uma extrema nostalgia. Tudo isso parece ser o foco principal dos desenvolvedores de Child of Light. Mas, o interessante é que, assim como Bastion, por exemplo, ou Braid, eles escolheram não deixar o gameplay de lado. Existem eventuais segredos escondidos. Muitos itens para a gente ficar confuso. Isso é importante. Jogos devem nos deixar confusos em algum momento. Por conta desta união acertada da turma que fez este jogo, entre o gameplay e as expressões artísticas tradicionais, a música, o desenho, simplesmente o desenho, você está vendo um desenho aí? Eventualmente, há um baú escondido atrás de uma cachoeira. Isso é videogame. Para você que, talvez, esteja acreditando que Child of Light seja um jogo que tem, talvez, uma orientação mais infantil, não? Diria eu que é um conto de fadas, sim, algo meio Disney. Você está vendo uma madrasta, deixa isso bem claro. Mas eu diria que os momentos mais sombrios do jogo, não, não tem nada de survival, nada desse tipo. Sim, é um jogo muito fantasioso, uma beleza fantasiosa, uma ênfase nesta beleza que você está vendo aí. Mas o fato de você controlar uma garotinha e tal, não quer dizer de maneira alguma que o jogo é orientado ao público infantil. Diria eu que é genuinamente um conto de fadas para todas as idades. Isso é verdade. Um conto de fadas no melhor estilo Disney, só que formatado, bem formatado, dentro de um videogame. Com, por exemplo, itens colecionáveis. A Aurora acabou de pegar uma confissão, outra. Certas confissões contam o lore de Child of Light sempre de maneira poética. E, pelo que pude perceber, certas confissões do Child of Light anunciam uma possível continuação. Certos jogos aumentam o seu batimento cardíaco. O segmento a seguir não é recomendado para cardíacos. Child of Light tranquiliza o seu coração. Se bem que ele tem seus momentos, FZ Afterburner. Especialmente quando o jogador fica fominha e quer pegar um item que só o vagalume pode pegar. Pô, num momento como este. Uou, por um pixel. Não, não há um grau de dificuldade alto em Child of Light. É um jogo acessível, mas por acessível não quero dizer um jogo desavergonhado não. Daqueles que você compra e sabe que vai chegar no final com um pé nas costas. Não, ele exige um esforço na medida certa. E até algumas eventuais repetições para você resolver alguns enigmas de cenário. Daqueles que exigem timing. Isso é bom. Como eu falei, jogos devem nos deixar confusos. E nos combates, nos combates grandiosos, tem alguns chefões. Tem, tem sim, você está vendo aí. Alguns momentos mais épicos, até com a nova trilha sonora. E alguma dificuldade, especialmente no hard. O combate de turnos pode ficar square mesmo. Fair and square. Nada que é um árvore de habilidades. Sim, um árvore de habilidades. Você está vendo aí, bem repleta de variações, de especializações. E tudo mais que você espera de um jogo moderno pós World of Warcraft. E aí, finalmente, esse aspirante a dragão de Game of Thrones vai descer. É, senhores, esta é a senhorita Aurora. Mas a princesa está... E aí, finalmente, esse aspirante a dragão de Game of Thrones vai descer. E aí, finalmente, esse aspirante a dragão de Game of Thrones vai descer. E aí, finalmente, esse aspirante a dragão de Game of Thrones vai descer. Amigo jogador, uma curiosidade. Como você costumava organizar seus cartuchos de Atari quando eles não estavam naquela caixa de sapatos, hein? É, eu sei que é bobagem, mas eu gostava de alinhá-los como se fossem uma pirâmide sim em cima do Atari. Quem está no topo hoje? Ele, Vanguard. Olha a arte mais bonita até que a Millennium Falcon, hein? E as cores de Space Invaders? Oi, é. E o jeitão David Cronenberg de Ars Revenge? E a fúria de Battlezone? E aquele lance quase arquivo X de Defender? Já Breakout, tinha uma arte meio NASA. Solaris era praticamente um Incomander. Solar Fox tem até um artigo no Cosmic Effect, no blog. E Phoenix? Esse sim era The Boss no Atari. Tô falando sério. Tinha até chefão. E não, o Atari não morreu não. A turma do Homebrew continua produzindo. Olha, Star Castle. Vocês já viram aqui no Cosmic. Mas hoje, é dia de asteroides. Insira. Ligue. E simplesmente acredite. Ele funciona. Uau! Quantas cores, quantos pixels. Eu não lembro que era assim. Não eram tantas cores. Isso, era assim. Era incrivelmente simples. E incrivelmente desafiador. Só não era incrivelmente psicotélico assim. Em que ano nós estamos? Ajuda-me. Ok, é isso, né? Cadê a entrada pra cartucho? Uou! Ele liga sozinho. São tantos pixels que... Ele até escreve pra mim. Faça quantos pontos puder em 120 segundos. Uou! Activision em 1080p, Danilo. Em 1080p você fica desconfiado dessa logo. Mas agora que tá em 240p... É verdade. Senhores, este é o futuro. E quando vivemos no futuro, temos pouco tempo. Portanto, aproveite. Para isso acontecer, eu preciso que você esteja sintonizado conosco. Por exemplo, o que são essas coisinhas verdes? Não existe isso em asteroides. Eu explico. No futuro, os jogos de nave passaram a ter multiplicadores. Que multiplicam seu score. É interessante. Mas o que é interessante? É atraente. Você é atraído por essas coisinhas verdes enquanto pilota sua nave. Isso pode ser um perigo. Há uma música tocando que parece associada ao jogo. Que, aliás, como todo bom jogo de Atari, tem uma meta de pontos. 700 mil. A questão é que eu só tenho 20 segundos e estou com 400 mil ainda. Seria o tal multiplicador a chave? Será que não estou tão preocupado ainda em coletá-los? E deveria estar? Uma coisa é certa. Essa seta tá nem aí pra isso. 7, 6, 600 mil. 4, 3, 2, 1. Meta não atingida. Simples e direto, hein? 4, 3, 2, 1. E agora? Valeu, Robotron. Porque é tudo que você quer ouvir. O videogame falando com você. Que você completou alguma coisa. Mas não é só isso. Onde estamos agora? O que é isso aí no meio? Um buraco negro? Um buraco geométrico? Azul? Devo atirar nele? Devo fugir dele? Devo... Destruir ele e coletar seus altos multiplicadores? Mas preciso respirar porque tudo não parou. Sobrevivemos às setas malignas? O que são essas bolinhas no meio? Power Up. Oh yeah. Aqui chamado de Super State. Super Estado. Agora veja. Estamos com o Power Up. Já conseguimos a meta desta fase. Tá vendo ali a estrelinha? Mas tem a segunda estrelinha. Você pode chegar lá também. E se é isso que você quer, eu só tenho uma coisa ali a dizer. Boa sorte. Porque mesmo no início do jogo, mesmo nas primeiras fases, se você tentar, e você vai tentar chegar na próxima estrelinha, sim, claro, você está vivo. Correção morta, mas você tem três vidas nessa fase em particular. Você está na última. E o jogo sabe disso. Mas já chegamos em dois milhões. São cinco milhões de pontos na próxima estrela. Vamos lá. Para a próxima fase. E nesta temos vidas infinitas. Para fazer quantos pontos puder, em dois minutos. Tudo começa tranquilo. Temos duas janelonas aí no meio da fase. Temos de fazer um milhão de pontos. Você já sabe, para fazer um milhão de pontos em dois minutos, multiplique seu negócio. Multiplique, multiplique, multiplique. Colete as coisinhas verdes. E então, estamos na metade. Um pouco mais da metade. Faltando apenas oito segundos, onde o jogo é totalmente outro. Quatro, setecentos mil, oitocentos mil, quatro, três, morri. Mas deu. Passamos direto para o chefe. Sim, um chefão totalmente geométrico te espera. Pense nele como um professor de cálculo tentando te ensinar trigonometria. Ou seja, tenha calma, respire e tente aprender os padrões da aula, digo, do combate. E sugue seu life. O primeiro chefe já se apresenta em fases. Agora ele está protegido. Há uma meta de ponta a ser atingida também. Mas se eu fosse, você se preocupava mais com a chuva de setas. Ia pegar o Super State. Isso, cai para cima. Agora com o chefe invencível, só olhe para as setas. Não olhe para a sua nave. Faz o giro. Mas cuidado. Uou. Cada vez que o chefe fica invencível, fica com essa pérola na frente dele aí. Seu tempo é recarregado. Há um tempo limitado para cada fase do combate com o chefe. Mas esse é só o primeiro chefe. E não devem ser muito difíceis. Deve ser mais para compor, só que coisa de ter chefe. Aí, level complete. Hum, um drone. Estamos mesmos no futuro, hein? Falando nele, estamos na sexta fase. Estreando o nosso drone de ataque. Que está ali atirando comigo. É o nosso ajudante de R-Type. Dessa vez temos de fazer 2 milhões. Não é importante a quantidade de vidas. Mas perder vida perde tempo. E falta pouco dele. Mas com o multiplicador lá em cima. Olha só. De repente, 3 milhões. Oh yeah. Hum, novo Super. Mas o que é o Super? Não é o drone. Nessa fase temos Checkpoints. Mas que tipo de Checkpoint? A música muda e você deve destruir a onda de inimigos. Esse é o Checkpoint. Estou agora soltando as minas. Que é o nosso Super. Olha lá. Eu tentei deixar um rastro de minas. Para tentar conseguir um Checkpoint mais rápido. Não deu muito certo. Faltou aqueles 2 ali em cima. Mas as minas continuam. Para a próxima leva. De inimigos. Mas já estamos na próxima fase. E nela só temos uma vida. Para destruirmos esses Titãs. Sim. Os Titãs Geométricos. Que nos levam direto a Super Stardust. Que por sua vez nos leva diretamente a Asteroids. Mas e agora? Vamos se girando ali no meio. Ficou vermelho. Vermelho você já sabe. Não toque, né? Senão você morre igual ao BZ. Estes rosas parecem moscas. Estes azuis são mais tranquilos. Apesar de lhe perseguirem. Estes verdes tem um padrão inaceitável. Vocês vão ver mais à frente. As setas são meio calcanhar de Aquiles. Se desce para voltar no tempo. Diagonal para cima. Direita. Tarde demais. E quando parece que vai dar. Quando seu multiplicador. Vai chegar lá. Em tempo. Concentre-se. Setas. Um milhão e quinhentos. Ufa. Vamos ao próximo. Arrastado. De raspão. Quase como um jogo tendo pena de você. Décima fase. Chefe. Ruby. Um planeta quadrado. Em que galáxias geométricas estamos? Como você deve estar percebendo. Mudar a face do quadrado. Dá um salto. Uma espécie de salto na câmera. Cadê o chefe? Estamos com o power-up. Isso. Dá uma descida. Opa. Novo drone. Collect. Esse cata os multiplicadores para a gente. Vamos fazer um upgrade no de ataque. Mas vamos experimentar. O Collect. E é lindo. Para quem gosta de fazer ponto. É lindo o negócio. Vermelho. O amendoim agora está com as brotoejas vermelhas. Cadence seus movimentos. Porque é mais fácil esbarrar nelas do que parece. Próxima fase. Novamente esse plano meio torto. Meio inclinado. Sem tiros. Ah, esse é bem tranquilo. É uma espécie de fase de bônus, talvez. Bem pacífica. Estranho. Não nos foi apresentada como fase de bônus. Mas está aparecendo. Super tranquilo. Lembra até o esqui do Atari da Activision. Ah, entendi. Tinha umas cartinhas na manga, né? Peguei. Agora é só botar para a direita. Droga. Pula. Pois é, senhores. Mas a coisa começa a acelerar. E mais uma vez você dá tudo de si. E só consegue mais um pouquinho ali da pontuação requerida. E a música é geometricamente estilosa. Sua arma só funciona quando você está dentro das zonas circulares. Parece que começo em uma delas. Sim, parou o tiro. Música abafada. Música desabafada. Multiplicadores. Devo ir atrás deles. Peguei. Ok. Próximo. Demorando. Cuida errado. Power up. Vai buscar. Mas não atira. Droga. Fica embaixo do escudo. Fica embaixo do escudo. O que são essas marcas alaranjadas no chão? Aqui. Laranja é a cor do seu fim. Não deixe o pintor, sim, o pintor, terminar sua obra. Não. Equador. Seria o país? Não, claro, a linha do Equador, claro. O planeta está dividido. Mas você tem como chegar do outro lado pelos polos. Opa, power up do outro lado. Vai, Eric, para o polo. Vai, rapaz. Não vi. Estava ali embaixo. Deixe demorar. Outro detalhe aqui é que o planeta é bem pequeno. Por vezes dá a impressão de bullet hell. Ao menos requer aquela precisão do jogador de bullet hell. O negócio é pegar o power up e trocar de polo. Aí você chega arrasando. A razão, no meu caso, é conseguir o score no limite. Mas o que importa é que passamos para a próxima fase. Ao som dessa música. Uma fase mais labiríntica, você está vendo aí. E sou só eu? Ou você também está vendo o mecanismo de caixinha de música nessa fase? O segredo aqui é não vagar pela caixinha de música, deixando os inimigos para trás. Ah, não faça isso não. Oh, mas level complete. Aí o nome da fase confirma. E na próxima fase, uma vida só. Seu Playstation 4 começa a esquentar. Afinal, fazer 2 milhões sem perder nenhuma vida com esses padrões para cima de mim logo no início? Vai ser tranquilo. Você chegou até aqui. Está aquecido. Entrevisto. Agora sim, era isso. Faltava o power-out para a limpeza. Isso, que delícia. Chegamos ao primeiro milhão. Outro Super State em sequência. Pega. Isso. Destrói as bolinhas. O quadrado vermelho está atrapalhando. Ah, safado. Vou perder esse power-out justo quando mais precisava. Sai daí. Ali para cima, quem sabe ainda consigo. Não, Super State lost. Mas tudo bem, fizemos 2 milhões já. Já passamos de fase. Que tal chegarmos em 5? A guerra agora com o quadrado vermelho. E ele de novo impedindo de matar as bolinhas. Tem uma bolinha embaixo dele, eu sei. Olha para o quadrado. Viu lá? E morri. Mas estamos na próxima fase. Mais uma fase cilíndrica. Agora com uns círculos vermelhos. Que viram verdes. E muitas e muitas setas. Pura sorte. É até curioso. É costume de nós jogadores. Tipo, batizarmos os inimigos como formas geométricas. Para facilitar a explicação para um colega, por exemplo. Mata ali o quadrado. Atira num círculo verde. Cuidado com a seta. Essas coisas. Bom, aqui. Aqui é verdade. Quando você fala. Cuidado com a seta. É cuidado com a seta. Ah, mas tem bomba, viu? Redondo, elas atravessam infindavelmente. Você não pode deixar acumular. Enquanto ao mesmo tempo, claro. Se preocupem em atirar nele quando está desprotegido. Agora eu confesso uma coisa. Estou sentindo falta de um tiro teleguiado. Obrigado. Mais uma fase daquelas de zona. O que eu quero que você sinta é a dificuldade crescente. É o festival de multiplicadores. Destrua em volta. Só assim sai. Xiii. Improvisa. O irônico é que eu estava com o escudo. Game mode. Sniper? Por que sniper? Sim. Munição limitada. Limitadíssima. Tá. 400 de munição como sniper no seu FPS favorito seria... Seria muito, eu sei. Mas aqui, meu filho, vou te dizer. Deu no limite. Planeta quadrado com checkpoint. 8. 7. 6. Cadê? Passe pelas minas para destruir inimigos próximos. Olha que interessante essa. Espere. Mas cuidado. Ah, e só tem uma vida. O lance talvez seja esperar ter várias minas na tela para conseguir uma reação em cadeia. Ou não, porque parece tudo muito variável. A randomização parece tomar conta dos algoritmos aqui. E não o contrário. Observe que estou com o ajudante que coleta os multiplicadores. Você pode escolher em cada fase qual ajudante utilizar. Olha ele em ação agora. Viu lá? Estamos perto de 2 milhões. A próxima meta. Mas, ironicamente, como no FPS multiplayer, um sniper acaba com você. Então você dá aquela parada, vai tomar um ar fresco na janela e retorna, liga seu videogame e... Esses videogames de hoje metidinhos online o tempo inteiro. PSN está sob manutenção. Mas não me interessa, eu não tenho o PSN Plus. E meu jogo é Asteroids, pô. Petro X. Geometry Wars. Geometry Wars. Muito legal. Ó, cadê? Carrega? Que isso? Ok, meu PlayStation 4. Deu pau? Ou foram vocês da Sony aí? E o que isso tem a ver com o meu jogo? Eu jogo todo offline, pô. Eu não tenho acesso nem a Leader Buds, porque eu não tenho um Plus. Vai ficar nisso? Não tem um Alt Tab, não tem uma janelinha aqui pra mostrar nada. Ah tá, tem um botão, o botão do PlayStation. Aperta. Ok, o videogame tá funcionando. Tudo calmo aqui. Ó, volta. E aí, Eric, vamos tentar fazer aquela speedrun de Zelda em 23 minutos? Acho que dá tempo, hein? Dá pra fazer, voltar e ainda vai estar aqui carregando o jogo. Pô, Daniel, sacaneando meu videogame novo, pô. Eu tava pensando em zerar algum jogo de Atari, mas a maioria não zera. Se você quiser zerar os pontos mesmo. Pô, você tava indo até bem em Space Cavern, Danilo. Bom, vamos ver se é o acesso à internet aqui. Se o problema é nosso. Esse negócio parece um mainframe. Rede, testar. SSID Auriga. Sim, Auriga é o nome da minha rede Wi-Fi. Pra você que não sabe, também a nave de Alien 4. Alien Resurrection. Se pegaram de mim, nada. PlayStation tá fora mesmo. Uba, jogo grátis à vista. Outra vez eu ganhei Super Stardust. O melhor jogo pra mim, da PSN, por sinal. Eu ganhei quando a PSN saiu fora do ar. Então, pô, a mim continua assim, PSN. Só me deixa entrar lá no meu asteroide, pô. Deixa eu ver aqui detalhes. Game and Social. Você vai ter dificuldades em abrir jogos, aplicações ou características online. O que são características online? Meu Deus, Atari, me responda. Porque eu não posso jogar Geometry Wars. Como? Jogar como? Jogar offline. R2. Vamos ver. Google Chrome tem game escondido que você só pode jogar offline. Eu quero saber disso. No PlayStation 4. Vamos ver. PlayStation 4 não exigirá conexão permanente à internet. Confirma, Sony. Vamos ver esse negócio aqui. Tem um joystick grandão. Bela foto. Entrevista ao site, blá, 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 Yoshida. A firma executiva, a razão principal é que muitos não têm conexões robustas à internet. De fato, você tá certo. Meu upload é sofrível. Opa, entrou. Será que foi uma estabilidade momentânea? Será que o jogo tava, sei lá, limpando o cache? Tava fazendo auto-manutenção? Vou confirmar isso. Quero saber se tem a ver com a PSN. Agora é questão de honra. Fechar a aplicação. Pronto. Abrir a aplicação. Vamos ver agora. Sem cortes, hein? Activision, Sierra, King's Quest, Police Quest, Loading. Ok, pressione X pra começar. Pressionei. 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 E aí vamos dar zoom pra dar aquele efeito de que o tempo tá passando. Eu nem fazer essa maldade e botar vocês pra esperarem aqui comigo, né? Mas vamos ver quanto tempo. Digo já. Pelo menos a gente vai ouvir o fim da música, que é legal. Ela vai suavemente trocando pra música do menu. Escute só. Vem time out da PSN. Vem time out. 1 minuto e 44, senhores. Anotem aí no log. O que você tá achando, Danilo? Da experiência de jogar esse videogame novo aqui comigo e tal? É, desde River Raid eu não tenho que esperar tanto pra atirar em coisas. Mas segue a vida. Online ou offline. Seja o Wi-Fi, RJ45 ou pelo modelo do Dreamcast, você precisa fazer 2 milhões e 500. Nessa fase. Assim. Sem perder. Vida. É, acho que na pressa eu não li a descrição. Sem perder, pô. 2 milhões e 24 mil. 2 milhões e 39 mil. 2 milhões e 63 mil. 2 milhões e... Acelera. Agora vai. Ou melhor, desacelera e não morre. Calma. Cuidado com os rosas. Nas pontas. Os snipers, né? 3 milhões. Ok, passamos. Agora você fica mais confiante. Ainda mais com o Power Up. As cobrinhas que também lembram muito Super Stardust. São perigosas. Claro que só morrem com tiro na cabeça. Quer dizer, que cabeça? Quanta imaginação. Um triângulo azul. E é pouco o gol. Quase mil multiplicador. Já estamos em 4 milhões. Falta só 1 milhão, hein? Claustrofobia. A música não inspira confiança. As paredes estão intocáveis agora. Mortíferas. E estão se fechando, sim. Estamos em Star Wars oficialmente. No compactador de lixo. E aí você sabe, só R2-D2 pode nos salvar. Ou então se você fizer 1 milhão de pontos, feito. Fase dos pintores. Parece fácil, não? É. Mas dá uma espiada no trabalho dos pintores no final. Magnífico, não? É um outro planeta. Level 28. Do A Barrel. O Fox McCloud aqui teria dificuldade. Ele iria sentir falta da música da Nintendo. Sem dúvida. Não que a trilha de diômetro não seja legal. Pelo contrário. Claro que são seus tradicionais temas técnico. Que combinam com esse tipo de jogo. Assim, meio apocalípticos. Ou apocalípticos não, pô. Psicodélicos. Uma vez apresentando um trabalho de escola. Daqueles que você tem que ir na frente. Falar. Aí eu confundi poliglota com trogologita. Troquei as palavras. Foi lindo. Igual essa explosão aí. Não foi lindo pra mim. Mas pra quem estava assistindo. Foi uma beleza. Agora, outro colega. No mesmo trabalho. Na apresentação dele. Ele falava sobre pintores renascentistas. Então ele começou listando esses pintores. Então ele disse. Michelangelo. Donatello. E aí quando ele falou o Rafael. Ele se tocou que estava falando as tartarugas ninja. E perdeu todo o fio da meada. Sério. Isso aconteceu de verdade. Eu lembro como hoje. Assim como eu lembro como hoje. Desse shuriken de shinobi. Provavelmente porque ficava no mesmo fliperama. Que tinha as tartarugas ninja. Por sinal eu jogava com esse colega. Deve ter sido isso que causou a confusão. Geometry Wars começa a exigir uma certa habilidade ninja. Por parte do jogador. Como aqui. Passei discretamente. Combates com chefes. Mais apertados. Literalmente mesmo. O cenário. Mais apertado. O padrão de movimento do shuriken. Que é o verdinho. Realmente começa a dar medo. No jogador. Jogador este. Que agora tem direito a um sniper ao seu lado. As fases começam a combinar os elementos. Este temos. Teletransporte. No polo. O compactador de lixo. Limitando seu espaço. Level 32. A vingança dos titãs. Essa fase é super. Super. Stardust. Se é que você me entende. Infected Planet. No português. Planeta infectado. Olha o tamanho do planetóide. Neste momento estou com um perigoso power up. Estou invencível. Mas no próximo frame. Acabou. Quem disse que você vê isso naquela velocidade toda? Nessa confusão de pixels. Seus reflexos ainda estão se ajustando ao fato de você não estar mais invencível. Então. Doom. Não vou nem mostrar. Mostra a próxima fase que é Dome of Doom. Uma das inúmeras fases que traz um efeito tridimensional sem óculos sensacional. Endurance. Esse negócio tem a ver sempre com resistência. 10 minutos. Uau. 10 minutos. Para fazer 75 milhões? Venha comigo. Porque se você anotava seus high scores na caixa do seu Atari 2600. De River Raid. De Enduro. De Space Invaders. De Asteroids. De todos os jogos que você já jogou. Aqui você não precisa anotar não. O console anota tudo. Coloca até na nuvem se você tiver aquele negócio da Plus lá que eu não tenho. Cara. Estamos com 12 mil pontos ainda. De 75 milhões. 4. 3. 2. 1. 35 milhões. Oh yeah. Realmente é um teste de resistência. A fase não é difícil. Nunca se torna difícil. Nunca se torna muito cheia como costumeiramente. Se torna. 56 milhões. 67 agora. Multiplicador de 3 mil. Que aparentemente não é suficiente ainda, né? Aí você dá aquela velha piorada. Mas foi de leve. 66 milhões e 999 mil. E finalmente 80 milhões. Aí vem aquela confiança. Você começa a tirar até onda. Vamos para 125 milhões que é a próxima estrela. Aí sim. É que você imagina. Quem é o cara que consegue? As três estrelas. Eu me satisfazço com o level complete, tá? Até porque é o único jeito da gente tentar mostrar pra vocês e pra mim mesmo, pra todos nós, que desafios luminosos geométricos estão escondidos nas últimas fases. Não para de se mexer, porque esse vai direto em você. Isso. Mais uma fase com os pintores renascentistas, tartarugas ninja do meu amigo da escola. Cuidado com o buraco. Isso é traumático, hein? A Serial Gaps. Serial Gaps. Quem é se esquecido? Por que que o circuito chama-se Serial Gaps? Não, eu não esqueci não. E você que assiste o Cosmic Effect também não. Mas aqui é diferente. É só aquele buraco. Ele sobe, não pode tocar na parede. Você tá vendo que tá vermelha. E as estrelinhas. Fui. Partiu, chefão. Tô aqui nele. A essa altura, o que é que acontece? Geometry Wars é um daqueles que faz você não conseguir parar. Mas não conseguir mesmo. Não é papo furado, não. Não é aquela conversinha. Ah, não. Não consigo parar de jogar. Eu tô viciado em prestar atenção nos detalhes. Level 42, Running in the Family. Chegamos lá. Oh, yeah. E aí, sabe quando a música faz o fade out no disco de vinil e tal? E aí, você tinha aquele disco de vinil. Então, você lembra qual é a música que vem seguinte. Você fica com a expectativa. E ela vem. It's over. Poderia ser um sinal de que o nosso game over aqui está perto. Só sei que se eu deixar essa música pop mais tempo aqui, Copyright Strike pode estar perto. Uma fase super pouco amigável com esse coração pulsante no meio. Não toque nele. E então, você chega nela. Na fase Planeta Quadrado com barreiras. Você precisa fazer apenas um milhão de pontos. Com uma vida só. Mas olha a pedreira. Quase que do início ao fim. Como você tá vendo, é difícil até de mostrar. Porque a gente... Assim... Não dura muito tempo. Ai, mais pra frente, as paredes azuis ficam vermelhas. Agora, se tocar, morre. Assim, nelas também. Seiscentos mil pontos é a minha média até o momento. É mais ou menos aqui que as paredes... Isso, ficam vermelhas e eu morro. Vamos ver quanto tempo. Novecentos mil. Amigo jogador, eu sei que você não está com o joystick nas mãos agora. Mas tente se concentrar na nave como se estivesse jogando comigo. Seiscentos e noventa mil. Polegar suave no analógico esquerdo. Não se mexa rapidamente. Isso, um milhão. E aí, vamos pra dois? A gente nunca consegue quando a gente fala, né? Vai ser hoje, vai ser agora. Também não, mas level complete. Esse é o trabalho. O que passa a ser norma de Diâmetro aos três Dimensions a partir de agora. Toda fase é legitimamente uma pedreira mesmo. Ainda bem que estou com o meu Sniper. Veja. Especialmente nessa fase. Porque essa fase é de checkpoint. O planeta não é pequeno e os inimigos aparecem dispersos. Você tem de buscá-los. E claro, você está vendo um pequeno labirinto formado com os quadrados vermelhos. Não pode nem triscar neles e eles estão andando levemente, né? Lembre que eles dão aqueles passinhos marotos. Agora, por exemplo, cadê o último inimigo? O Sniper ajuda, está ali em cima. Isso. Passou. Na verdade, estamos até indo bem por causa do Sniper. Estamos na segunda estrela em direção à terceira. Sete, seis, cinco. Ali. Ainda falta. Ainda falta mais. Faltam dois segundos. O caminho está apertado. Mas eu tenho uma bomba. Mas ainda estou em dúvida. Porém, quando vejo que atrás daquele quadrado ainda tem mais outros. Bomba. Passamos. O problema de passar no checkpoint assim em cima é que não temos tempo extra na próxima, né? Então temos de ser super rápidos para compensar. Deu. Doze segundos agora. O Sniper atirando para baixo é porque estão lá embaixo. Apertado aqui. Labirinto agora, hein? Zero. Olha o PowerPoint de minha monografia de faculdade de volta. Não esqueça que as formas geométricas estão infectadas. Assim como foi minha nota. Passei arrastado. Aliás, o que não tem sido muito diferente por aqui, como você tem visto. Seis milhões é o que tenho de fazer. Estou com cinco e novecentos seis. Aí vem o multiplicador e dá aquele boost, né? Que nos leva à fase de número quarenta e nove. Super Sequence. 25 milhões. Para começo de conversa. E você que me acompanha, que acompanha o Cosmic Effect, aqui no Cosmic Effect, não fecha essa aba agora? Ou então, não fecha o aplicativo YouTube do seu console moderno? Sim, aquela apertadinha no botão do Playstation que demora um pouquinho, você escolhe Close Application, não faz isso comigo não. Continue comigo neste início de 2016, aqui do Cosmic Effect. Se você, inclusive, se considera, permita-me dizer, um fã do nosso canal, um fã do Cosmic Effect, é com você que eu falo agora, somente você que aprecia realmente o conteúdo que a gente produz aqui. Humildemente convido você a juntar-se a mim, a nós, a todos estes nomes que você está vendo aqui e verá em todos os finais de todos os episódios do Cosmic Effect. Mas o final de um vídeo nosso não é o final. Especialmente quando conseguimos chegar na fase de número cinquenta. Este é o chefão. Temos o começo tranquilo, formas geométricas com movimentos previsíveis, estamos quentes, aquecidos, afinal passamos por quarenta e nove fases agora. A arena de combate também é bastante espaçosa. Opa, umas paredinhas agora, uma segunda fase. Mas já abriu a guarda e setas. Cuidado com as setas. Cobrinhas, que não são pares para o nosso sniper, que manda logo um headshot. Shuriken verde, muito, solta o míssel teleguiado. Isso. Soltei a bomba também e no desespero você tem duas bombas e duas armas especiais. Neste combate em especial. A gente fica imaginando por quê, né? Por quê? Com a terceira fase parece que está em curso. Ele abre as defesas, mas está com a paredona vermelha. Aparecem dois novos geradores de inimigos aqui embaixo. Olha lá, Galnet. E parece que em cima também. Ok, já aprendemos algumas etapas. Segunda tentativa, já estamos na fase Galnet. Primeiro gerador destruído. Vamos ao segundo ali. Hum, esses triângulos laranjas são terríveis. Vou soltar o míssel teleguiado. Destruiu mais um gerador. Falta aquele da direita. Já foi, mas faltou aquele lá de baixo. Este rosa tem um padrão de movimento como se fossem moscas, insetos. Atingimos a meta de um milhão para o score, mas isso é pouco importante no chefe. Normalmente o chefe já dá um milhão quando você destrói ele. Está agora só nos pirraçando. Abre e fecha lentamente. Ok. Uma próxima fase. Vamos ver. Muitas setas. Agora bolas azuis. Elas rebatem nas paredes. E ganham velocidade. À medida que tomam impacto. As setas continuam lá em cima, está vendo? O problema é eu não ter destruí-las. Elas aparecem nas quatro paredes. Eu preciso rodar o chefe. Provavelmente. Isso. Estou me mantendo aqui embaixo, sem saber se ainda é a melhor estratégia. Moscas rosa. Vou soltar a bomba. É demais. Isso. E o chefe abriu a defesa. Tem que chegar lá, mas cuidado ainda, né? Cuidado com os inimigos em volta. Você vê o sniper fazendo um ótimo trabalho. Ele começa a me perseguir. Paredes começam a fechar. Cuidado com a seta. Viva. Um conselho de amigo. Não deixem setas vivas. Matem todas as setas que vocês virem. Menos no mundo real. O povo já não respeita as regras de trânsito direito. Sem até tirar as setas. Não faço isso com as setas no mundo real, não. Mas aqui... Bom, e ele agora está me perseguindo. Está com a defesa aberta. E as paredes laterais estão vermelhas. Nada de encostar nelas mais. Os azuis são lentos, mas eles cercam. Eles cercam. Uhul. Abre o buraco, abre o buraco. Deixa o sniper trabalhar. Isso. Faz o giro, faz o giro. Sai daí. Novamente, pode ser aquele momento bom para uma pausa, para um café. Ou para um novo modo. Para você dar aquele tempinho na aventura. Relaxar. Relaxar. Que nada, o modo Ultimate introduz novos desafios. Interessantes desafios. Assim como no Patreon do Cosmic Effect. Para você que é fã do nosso trabalho, lá você encontrará Cosmic Effect quase a semana inteira. Bastidores. Séries em vídeo, sim. Que só tem lá. Você recebeu uma mensagem. Asteroids Forever and Ever. Assinado o meu amigo leme em Sephirox. O Playstation 2600 continua ligado. Para você que continua, ok, vou ter que usar, ligado aqui no Cosmic Effect. E você sabe a sensação. Quando você chega tão longe assim, qualquer que seja o jogo, não há razão para desistir. Nada tira você das mãos suadas do seu joystick. Estamos mais uma vez naquela fase, com as coisas azuis circulando, o chefe, mas todo mundo teleguiado em sua direção. O negócio é não ficar apertadinho no canto e agora chegaram as coisas amarelas vindo do chão, agora vindo da lateral. Nesse momento você sente aquela estranha ansiedade. Como se estivesse perdendo o controle da nave e aí você solta o seu especial teleguiado. Calma, falta só metade do live do chefe. Pode ser a última fase? Uau, desceu bastante agora. Isso, mais uma fase. Mais coisas amarelas e... Bom... E então começa aquela sequência que você já sabe. Sério, o contexto com essas bolas amarelas deixa você como jogador muito tenso mesmo. Eu sei, não parece ser tão difícil e até dá para dizer que não é. É, não é tão rápido, por exemplo, quanto outras situações que vivemos nas 50 fases anteriores, mas alguma coisa aqui faz a gente perder o controle da nave. É uma daquelas situações de gameplay que você não pode olhar para a própria nave enquanto está pilotando. Por isso, amigos, sinto dizer-lhes... It's over. E toda vez que o YouTube me avisa Não me odeia, YouTube. Eu só esqueço de usar o justo Copyright Copyright strike Rondando o canal Level 42 It's over. Abrindo gás até a madrugada Na favorita do seu dial Cosmic Effect FM Revisão 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 �� here produto técnico Enquire Revisão 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 E aí Prepare o seu IBM PC O som do piano te leva de volta pra casa Continue de onde parou Estamos indo pra casa Talvez Só talvez Estejamos muito, muito longe de casa Para estarmos simplesmente indo de volta pra lá Mais uma vez Acabamos com os recursos do nosso planeta Da nossa casa Por isso Estou aqui E você, amigo jogador Também Esquerda Vá para a esquerda Nada É um sistema de teletransporte na base desta instalação Você sente que achou algo Segure a LB E num dado momento Solte Quem é você Não você Você E você E você E você Quatro é o limite Somos cinco Somos um Ninguém Ninguém Este é o futuro Lembre-se Destruímos tudo afinal Portanto estamos à mercê das regras do espaço sideral Não mais temos controle Não mais temos controle Aquele controle que tanto apreciamos em casa Sim, algumas coisas no futuro permanecem Você permanece Vocês Voltemos ao passado E se você não é um príncipe Pelo menos você pensa Como um príncipe E agora Quantos príncipes são necessários? Somente um Talvez Somente dois Sinta o analógico Sinta a fluidez Sinta a fluidez dos seus pensamentos Faça uma pergunta Quantas pessoas você precisa Para obter o que você quer agora? Agora Muitas pessoas Muitos pensamentos Mas uma coisa você já percebeu Em The Swapper Todos pensam Igual Mais do que sangue frio Você precisa Deixar pra lá Não mais se preocupar Com aqueles Que exerceram seu papel Pressione o X Só você pode Tizios Zeno Tecnology Research Centro de pesquisa De Teseu Sobre Estação espacial Teseu É onde estamos Num laboratório Uma moça Uma moça Ela parece estar Falando com alguém Me diga quem acabei de Ejetar ao espaço Eu quero ver meu marido Tanto quanto você quer ver o seu Assim como na terra Parece que houve vida E desespero por aqui A nave que cheguei aqui Está quebrada Mas tem uma equipe de resgate A caminho Mas por que não? Ela perguntou Alguém Alguém que está com ela Alguém que parece Não querer nos ajudar Mas ela Quem sabe Queira Ah Samus Será que é você? Bom, quem sabe Se a gente procurar A gente acha Quem sabe Se a gente aprender A passar para o outro corpo A gente chegue Seria isto Trabalho em equipe Só isso Um conceito Que conhecíamos Lá na terra Pressione o X E ative o teletransporte Oh não Estamos presos Alô Setor 2 Pesquisa Por favor Qualquer coisa familiar Setor 1 Público Elevador Mas para baixo Será que tem alguém Nos observando? Placas Com setas Com direções Algo familiar Que nos conforta Afinal todos nós gostamos De saber para onde Estamos indo Todos nós gostamos De um sofá aconchegante Todos nós gostamos De coletar orbes Setor de carga Aposentos E gerenciamento De detritos E eu Setor de carga O que temos aqui? 432 amostras Você se depara Com um pouco De natureza? Quem estaria Tocando este piano? O que o piano E a natureza Podem fazer Por você? Talvez Ajudar a pensar? Admita Às vezes Você precisa De ajuda Você precisa De um esquema Na sua cabeça Você precisa Desenhar O tempo Tenha calma Segure firme Aí Segure firme LB Aponte RB Mas não acabou E seu time Está aí Para isso Alguns deles Se acabam Por você O simples ruído Do rádio Até quando O mundo analógico Existirá Para você Até quando Você pode voar Desde quando Talvez Se você for Rápido O suficiente Você consiga Voar Eu não quero Te enganar Você não voa Você nunca voará Você apenas Soma Forças Talvez isso Vale a mais Do que voar Por exemplo Ver as cores Sentir as cores Perceber as tonalidades As diferenças Seus efeitos Tudo isso Para uma pessoa Pode valer mais Do que voar Especialmente Aqui Mas não só Você se lembra Do seu décimo Terceiro aniversário Faz muito tempo Faz pouco tempo Não importa Não importa Que você chegou Até aqui E você Como chegou Até aqui E ela continua Porque você está Me seguindo Pedir desculpa Agora não adianta Mais Me deixa Então 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 você A conhece E você Clone Conhece a moça Conta a verdade Mas sem a verdade Às vezes Você para Sem a verdade Do enigma Você para Literalmente Para pensar Você fala Consigo mesmo Quando pensa Qual o limite Do seu pensamento Você não sabe Onde está a solução Mas o que é Onde Qual a dinâmica Desse mundo Desse planeta Como fazer aqui Calma Sempre há o momento Na terra A gente falava Eureka Mas você Não está na terra De acordo Com a moça Todos sabem Fazer perguntas Mas ninguém Tem a resposta Exceto Você está Escutando Não Há alguém Tocando Esse piano Tocando Uma música Reproduzindo Uma música Que tem Esse piano Aqui perto Perto Desta sala Isto é uma sala E você Jogador Está dançando Com ela Com a sala Faltam poucos De você Faltam poucos De você O jogo Da vida Continua Em tempo Real Este é o tempo Real Talvez Se você Mirar Isso Lá dentro Agora Olha Área de carga Mas parecem Detritos ali Pedras São detritos Rochas São detritos Não Afinal Qual a importância Você dá Para uma pedrinha No chão O que importa É que você Não pode Deixar-se ir Pois ali em cima Você certamente Virará Detrito Os outros Os outros Viraram Por que você Olha para eles Por que você Se importa A outra Pessoa Diz Você acabou Vindo Você viu o que Sobrou da nave Eu acho que você Uma coisa minha Mesmo Ou são eles Só tem um jeito De saber Mas eu não sei Se eles vão deixar Você pode voltar Quase sempre Você pode voltar Mesmo sem motivos Você tenta voltar Você tenta quebrar As regras Uma coisa que é parte Do ser humano Não E então De repente As regras É que quebram você Você sente falta Da gravidade Até então Isso lhe fazia sentir Sem casa Então não Estamos indo Para casa A estação espacial Teseu É muito grande Como era De se esperar Na ausência Da gravidade Você usa Sua Bem Dá para chamar De arma Algo que Cria mais De você Será que o poder De ciclonar Tornaria Uma arma Biológica Você atingiu Uma outra área Da estação Uma área Distante Uma área Aparentemente Restrita Pesquisa Planetária Laboratórios De alta Segurança A verdade É uma só Estamos todos Em perigo Ela propõe Um encontro Mas para isso Precisamos Acessar o laboratório As portas Precisam de mais Orbs E você Vocês Vão em busca Deles O silêncio Da noite Da madrugada Enquanto você joga Você não sabe Se é noite Na verdade Você apenas Confia No seu relógio Você apenas Confia Na invenção Humana Do relógio De um jeito Ou de outro Você confia Nos seus parceiros Silenciosamente Muitas pessoas Te ajudam Você tem controle Sobre elas Mais orbs Nosso objetivo comum É importante Ter um objetivo comum Poderiam pedras Poderia algo Feito de pedra De rocha Estar vivo Uma outra Frequência de vida Um impulso elétrico Numa rocha Pode ser um pensamento Você conseguiu Você não entende Mas você conseguiu Agora você precisa Chegar no controle De gravidade Por hora procure Pela câmara De despressurização Porque você vai ter De andar no espaço Você vai ter De arrastar caixas Porque arrastar caixas É o que você sabe Fazer de melhor Passos Caixas e tiros Cadenciados Há um ritmo em tudo Há uma ordem Há uma ordem Há uma ordem Somente uma Não tenha vergonha De refazer De rever Uma coisa Sempre é certa Você nunca está Em dois lugares Ao mesmo tempo Eu sei A afirmação é simples Óbvia até Talvez então Seja melhor Perguntar Mas perguntar Para quem? Se uma vez que Bem É o nosso cérebro Que possui as respostas Falando nele Onde estaria A nossa consciência Nossa mente Seria uma parte Fundamental do universo Que não é física E que agora Controlamos Tudo que a gente Queria Não Vai em frente Admita 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 que você Acha que o universo É muito lento Para você Tudo que acontece Nele Ocorre numa Frequência Que lhe desagrada No mínimo Pô como é que Eu chego ali O universo Há muito O que aprender Nós humanos Inventamos Os computadores As máquinas Humanas Semipensantes Fazem parte Do universo Agora Será que um dia Alguém vai escrever Uma API Para falar Com o universo Trocar dados Estaria o enigma Final contido Numa simples Música Uma canção Tocada pelo cosmos Haveria um cabeça Airlock Câmara de pressurização Você sente mais frio Do que de costume Você sente até medo Calma Aguarde o computador Você confia nele Não confia? Tanto naquela porta Quanto nessa Tanto naquela porta Quanto nessa Não há limites Para você Não há limites Não há limites Não há limites Você atinge outra área da estação, um laboratório chamado MindSci, ciência, mente. Mas você acredita, não? Você acredita que um ser com 112 toneladas pode ser convencido de alguma coisa? A gente sempre acha que tem mais bom senso do que o outro. Se não tivéssemos nos aventurado pelos quatro cantos do velho planeta Terra, talvez estivéssemos salvos lá, mas não. Não entendemos, nem eles. Numa outra frequência, talvez fôssemos vermes com alguma inteligência. Apenas vermes. Damos voltas e voltas e voltas. Caramba, como é que chega? Quando a velha conhecida regra da gravidade se inverte, você começa a sentir necessidade, talvez, de uma outra mente com você. Mas entre um percalço e outro, alguns sucessos. O importante é não sentir orgulho. Porque fomos capazes de nos exterminar mesmo assim. Sim, somos capazes. Se isso responde a sua pergunta. Quando o seu movimento está preso, restrito ao de vários outros, você deve pensar como um gato, o pulo. Sim, porque sim, só há uma alternativa. A única. Calma, você está só aprendendo. Ative os painéis solares. E torça para que este seja o caminho. Mais do que isso, confie de que este é o caminho de casa. Relaxe e assuma-o novamente. Isso. Porque o controle ainda é seu. Para começar, aperte o Z. E troque. Isso, meu filho. Agora sim. Também troque a música. Oh, yeah. Troque os gráficos. Também. Sim, troque para gráficos novos. Porque tudo que você quer são gráficos novos. Não é, Kazuma? Mas Kazuma está perdido? É isso? Precisa de ajuda, Kazuma? Ajuda para se libertar dos gráficos, Kazuma. Ainda bem que você não é, Kazuma. Você é só alguém numa caverna. Talvez você encontre uma arma. E talvez você encontre uma vila. A vila dos Mimiga. Mas quem são vocês? Ei, peraí. Eu não mordo. Eu sou só um robô. Ei, você não é inimigo? Eu pensei que você era um deles. Seguinte, meu nome é King e eu sou o manda-chuva aqui da área. Mas eu não mando muita gente, não. Só somos sete, incluindo o Sul. Mas quem ela seria? E onde estou? Hum, melhorou. Fazendinha Yamashita. Parece que eles cultivam flores. E tem até aquele negocinho que joga água para todo lado. Isso. E além do regador, parece que temos um Mimiga aqui em cima. Deve ser o fazendeiro. Cultivamos as flores nesta fazendinha. Meu trabalho é protegê-las. Exceto as flores vermelhas. Perto dali, um Mimiga relaxando na pescaria. Me conta que Sue anda muito ali pelas redondezas da casa de Arthur. Casa de Arthur. Droga. Barraco. Meio abandonado. Opa. Ei, você poderia... Vou atirar. Ok. Agora podemos conversar. Seria você Sue? O quê? Me ajude. Ela me pede ajuda depois de atirar? Você não é o doutor? Ah, então desculpa pela recepção. É que o doutor é um cara mau. Eu pensei que ele era você. Ele vem sempre aqui raptar uns Mimigas. Meu irmão, por exemplo, morreu nas mãos dele. Hum, você tem esse colar? Olha só, foi a Sue que me deu. Ah, então ela não é Sue. Opa. Uou. Seria esta, Sue? Você é o robozinho mais perdido da história. A de cabelo azul é que acha que a branquinha ali é Sue. Mas ela já disse que não é. Balrog. Já? Já, senhores, um primeiro chefe. Mas Balrog é tranquilo. Ele se vai. Mas não esquece. Você continua a vasculhar a vila dos Mimiga. Você não lembra de nada. Nem mesmo o seu nome você sabe. A única coisa que você sente que deve fazer é saltar. Sistema de mapa. Sistema de mapa. Um altamente tecnológico sistema de mapa, hein? Seja a falsa orverde. E a casa de Arthur, que está trancada? Há uma cópia da chave em algum lugar. Diz aquele Mimiga. Então você vai ao cemitério. Hum. Túmulo de Arthur. Então Arthur está morto. Mas atrás da lápide. Oh yeah. No caminho de volta, você jogador passa pela sua primeira tentação. Falta algo. Pelo menos você tem a chave. Um computador. Mais do que um computador, um sistema de teletransporte. Você está no corredor dos ovos. Sim. E a música te convida a entender para que servem esses itens. Sim, sua arma tem level up. Sala de observação dos ovos. Uma mensagem no computador diz. Um dos terminais desativa o escudo. Você descobre que aqueles ovos são ovos de dragões voadores. Você descobre que assim como o SEMUS, você atira a missa. Você explora todos os terminais, até que um deles dá tela azul, digo tela vermelha. Ovo do dragão voador número 6, erro. Êxtase do ovo anormal. Você decide checar. Ok, dá para entrar, mas... Opa. Ovo número 6. Cartão de identificação. E isso é bom, porque este cartão te leva ao ovo número 0. E sabe quem está aqui? Sim, esta é Sue. Finalmente. E ela quer sair desta ilha? Estamos numa ilha? Parece que o plano da mocinha é sair voando no dragão que está dentro desse ovo. O que ela não contava é que tinha uma senha. Computador, minha filha. Bom, ela não gostou desse negócio de senha. Mas eu que sou um robô nem ligo, né? Imagina até que tenha dupla autenticação nesse negócio. Não pode ser simples assim. Uma senha e você está voando no dragão. Ufa. Não é que não. É porque eu queria muito esse life extra, mas... Se aquele bicho tocar em você, é menos sem. Você volta à vila, mas enquanto isso... Sue, é você mesma? Ela responde alegremente. Sim, sou eu. E sim, eles estão usando um message. E sim, Kazuma acabou de passar a senha pelo message. O que não. É uma coisa muito segura. Tudo bem que eles são irmãos e tudo, mas ficar passando senha assim pelos messengers aleatórios... Minha filha, por isso que você está presa. Mas pelo menos ela sussurrou a senha pra gente. E ela assim o fez porque você é a sua única esperança de salvá-lo. Salvar quem? Você se pergunta. Kazuma, pô. O irmão de Sue. Você quer aquele life, não? Você não consegue continuar se não pegar, né? Essa é a ideia. Isso. Calma. Você dá aquele salto meio flutuante. Perto dali na casa de Choco, você vê que tem uma passagem pela lareira. Mas o que isso quer dizer? Hum, quer dizer que você sai ali do outro lado. Mas claro, isso se você matar essa água-viva. Pode ser um bom momento pra você experimentar os mísseis. Excelente. Porque só o suco de água-viva apaga o fogo. Olha. Perto dali tem uns monstrinhos mais interessantes. Numa pequena casa desolada você encontra... Outro. Ele fica feliz com sua visita e se disponibiliza pra ajudar. Qualquer coisa. Mas na verdade eu só sei fazer bomba. Bem. Por coincidência extrema, era exatamente o que eu estava precisando. Uma bomba. Pra salvar o irmão de Sue. Kazuma agradece e fica surpreso com o fato da irmã dele me conhecer. Opa. Quem é esse o doutor? É você, Kazuma? Ele pergunta. Professor Booster. Ah, é um professor. Ótimo. Lá vão eles. E eu vou a pé. Até a casa de Arthur de novo. Onde encontramos Kazuma, o professor. E agora eu. Que não lembra de nada, lembra? Mas de acordo com o professor, eu sou um robô de reconhecimento enviado a essa ilha. E como eu sou um robô, claro, a decisão é unânime. Manda um robô pra Sandy Zone. Epa. Essa mimiga é loira. Vai, robô. Invade. Você sempre faz isso. É uma residência. E provavelmente da mimiga loira. Confesso que ela é uma mimiga meio diferente, mas enfim. Opa, parece que ela gostou de me ver. Ela diz. Nunca ninguém vem aqui. Eu sei o que você quer fazer, sabe? Mas é melhor você acordar. Os mimigas não são os inimigos. Sinto pena de você. Vai? É chefa, senhores. E você troca logo pra sua bola de fogo. Você já tem três armas. O tiro normal. O míssil de Samus. E essa bola de fogo. Que tudo bem. Aqui é um pixel de fogo. Troque pelo míssil. Mas ela é imune ao míssil. Mas no calor da batalha você não está percebendo e está gastando todo o seu estoque de míssil. Sai daí. Falta só um míssil. Pronto. Agora troque. O tiro normal é eficaz, mas atenção pra metralhadora dela agora. Boa escapada. Por algum motivo você tenta sair. Mas você acha que ia abrir. Lá vem a metralhadora. Quando você é atingido, você não só perde life, como também perde nível de sua arma. Seu life é 10. Você foi atingido mais uma vez. Agora 4. Mas você está perto de matá-la. Ainda bem que você salvou. Porque se você não salvar... Bem, você sabe. Sandzone. Primeiro encontro com a loirinha. Sobe. Fight. Você insiste no míssil, você ainda não percebeu. Bom, mas é uma confirma, né? Ela é definitivamente imune à míssil. Então volte para o seu tiro normal. A minha metralhadora. Uh, foi atingido. Level down. Desce o nível da arma que você está. Só da arma que você está. A arma de Fireball está no nível 3. Que é o nível máximo. Meu life está baixo. Uh, fui atingido mais uma vez. 6. Calma que agora não posso ser atingido mais nenhuma vez. Isso. Boa. Boa sequência de bola de fogo. Life dela agora está 1 terço. Menos ainda agora. Vai. Bola de fogo. Mas não fique aí. Ela vai atirar. Isso. A mimiga loira assume a derrota e pergunta. Você vai nos descartar? Não. Acho que não, né? Melhor não. Oba, abraço de grupo. Que legal. Agora o mais legal ainda foi a loirinha querer trocar comigo aquela metralhadora. Interessante que você perde a sua arma principal pela metralhadora. Mas eu sei o que você está se perguntando. Você não está se perguntando para o seu metralhadora. Você está se perguntando por que tem esse cachorro nas minhas costas. Mas o seguinte. É complicado explicar. Agora que é um peso é. Você imagina ter de matar um chefe. Ainda ter de matar um chefe com um cachorro nas suas costas. Senhores, esse chefe é o... O... É ele, né? Assim, pelo pé. É ele. Ai, eu não resisto à música. Não tem jeito. Não tem jeito para você não ser o ED. O ED209 das cavernas. Se foi. Até essa transição acimei o Robocop. Você encerrou o feitiço das pedras do sol. Por isso que esta casa está escura. E o cachorrinho, você se pergunta. É que faltam três. Sim, não é um só, não. Então você descobre tardiamente, talvez, por acidente, que a metralhadora no nível 3 faz isso por você. Você pensa no passado. Um monte de lugar que já passou, sim. Eu sei no que você está pensando. Um backtrack que te recompensa. É o que você está pensando. E sim. É verdade. Para de pensar, então. E backtrack. E encontre o último cachorro dentro de uma U. Por essa você não esperava. Nem ela. E ela, a boa verinha, além da chave, nos dá um item aparentemente muito importante. Um pote de vida. Vida esta que o Doutor quer acabar. Mas o Doutor é covarde. No fim do dia, o Doutor é como todo vilão. Covarde. Que convoca os capangas. Que coloca flores vermelhas nos mimigas. Para eles ficarem assim do mal contra mim. O problema aqui é este bloco que ele atira. Se pegar, tira 10 de life. Você experimenta a sua nova arma que atira bolhas. Não é muito eficaz. De volta à metralhadora. E agora os mísseis. Cuidado, você está meio encurralado. Milagrosamente você não foi atingido ali. Bom, acho que foi, mas não pelo bloco. Só perdeu menos um. Depois foi atingido, mas estava vencido. Boa sequência com a metralhadora. Agora sai. Excelente. Agora terrível. Você está por um triz, mas falta pouco nele. Começou a animação do bloco. Salte. Boa. Outro bloco. Isso. Toma distância e atenção total para o próximo bloco. Metralhadora. Bloco. Isso. Bloco. Essa posição é ótima. Falta pouco, mas sua metralhadora acabou. E lá vem ele. Isso. Reload. Oh, yeah. Espada voadora. Excelente. Ou seria melhor dizer... Oh, não. O labirinto. Você foi enviado para o labirinto. O labirinto começa como se fosse uma grande torre. Você usa sua metralhadora no nível máximo. E no caminho, não deixe para trás. Porque sabe como é. Se você chegar lá com mais life. Mas onde é lá? Se nem o seu nome você ainda sabe. Robô. Você só sabe que não é bem-vindo. Nem no labirinto você é bem-vindo. Mas por que você seria bem-vindo no labirinto especificamente? Eu sou um médico. Deixa eu restaurar seu life. E não, não precisa me pagar. Mas dá para fazer uma side quest? Coisa simples. Tem uma clínica aqui perto. Tem uns antibióticos lá. Faz essa side quest para mim. Entre um aperto e outro no labirinto. Você encontra um possível amigo. Sim, o professor. Ao som desta música. Desta música. A ilha flutua no céu por causa de uma força misteriosa. Para você não ficar com ciúmes da ilha. Toma esse jetpack e flutua também, meu filho. Aproveita e flutua junto com ela. Sim, a loirinha antiga chefe. Agora se junta a você para sair do labirinto. E é legal que ela dá uma força mesmo. Dá uns tirinhos para você. O problema é só que ela é um pouco apressada. Abrindo. Espera aí, espera aí, espera aí. Oh, não. Oh, não. Que música é essa? Desacordada. Parece que ela está desacordada. Você vasculhada com seu jetpack. Pela música ele é grande. É mesmo. Vamos, garota. Acorda. Eu acho que você é um robô como eu. Opa, funcionou. Ela acordou. Agora atira, moça. Isso. Opa, a água está subindo. Você não respira debaixo d'água. Ela respira debaixo d'água, no entanto. Boa sequência de metralhadora no ponto fraco do chefe. Hora de fugir para o canto esquerdo da tela. Você tem bastante life. É bom preservar. Míssel está no nível 2. Bola de fogo está no nível 3. Excelente sequência. Ele se fechou. Nem a espada está funcionando. De volta a metralhadora. Excelente sequência com a metralhadora. Troca para o míssel. É agora. A bruxa de cabelo azul aparece. Foi ela que nos mandou para cá. Ela nos faz uma pergunta curiosa. Vocês dois, vocês sabem para que serve esse negócio que vocês destruíram? Ah, é por isso que eu odeio robôs. Ela diz. Isso daí que vocês destruíram é o coração da ilha. Sem isso, a ilha não viverá. E vocês morrerão juntos. O doutor aparece. Misery é o nome da bruxa, pelo jeito. O que é que você foi fazer, mulher? Vamos levar o núcleo de volta para o laboratório agora. Uma coisa que vocês perceberam é que ela chamou a gente de robôs. Então a boirinha é um robô. Opa, água subindo. Pelo jeito, robôs aqui precisam de oxigênio. Se bem que ela está sob uma bolha. Porta fechada, procuro uma saída. Nada aqui em cima. 10, 9, 8, 5, 3, 0. De repente, posso respirar? Estou com a bolha dela. Sem resposta. Nossa amiga se foi. A porta se abriu. Mais do que só uma porta sua amiga lhe deixou. As portas se abrirão para você, porque agora você anda debaixo d'água. Por muito tempo. Escute a música d'água. Porque a música d'água lhe coloca no fluxo. Um ritmo que lhe prepara para o chefe. Um peixe de Darius está se aproximando. Sim. Você quer sua espada no nível 3. Isso. Ela é letal no nível 3. Oh, yeah. Opa. Apertando. Esquerda para baixo. Atenção para a sequência de filhotes. Deixa o chefe passar. Agora. O peixe grande te leva ao início. A vila dos Mimiga. Um pouco mais sombria, solitária. Antes eram sete morando aqui. Agora, ninguém. Há uma mensagem para você. Se teletransporte para o corredor do ovo. Casuma. Mas onde estão os ovos? Só ficaram as carcaças. Junto com a destruição dos ovos, novos inimigos que destroem tudo na tela. Fique longe. Não tem como entrar aqui. Mas eu quero salvar. Ou será que você só quer se salvar, robozinho? Você sente uma brisa fria. Você sente uma brisa fria de novo. Já no computador, uma coisa diferente. Incubação. Bem sucedida. Casuma. É você. Eu não sabia que você estava bem. Só tem eu aqui. Eu andei preparando um jeito da gente fugir desse lugar. Aí pintou a Misery, levou a Sue, levou o professor Booster. Estou achando que o doutor conseguiu dominar o lance das flores vermelhas. Mas não é culpa sua, não. Era só uma questão de tempo para ele vencer. Eu acho que você não tem escolha, não, robozinho. Seu negócio é fugir comigo. Assim, se você quiser. Como você está vendo, o dragãozinho voador desse ovo nasceu. Quer se mandar comigo? Quer pegar ou largar? Você não queria, não. Mas quando viu a lua, quando viu as nuvens nesse paralaxe, aí você pensou consigo mesmo. Bem, se eu sou só um robô, qualquer hora eu posso ser desativado pelos humanos. Então, eu quero poder voar antes disso. Então segure firme. Sua viagem acabou. Você vai voar sim, pelas nuvens, longe das cavernas. As pessoas que lá estão não contam mais com você, robô. A robozinha loira que você encontrou, o professor Booster, até mesmo Sue, todos ficaram lá. Mas você e Kazuma, bem, vocês se safaram. Pouco tempo depois, os planos do doutor se revelaram. Ele usou a ilha como uma fortaleza voadora, uma espécie de nave-mãe, cuja missão era destruir os condados da superfície. E a destruição aconteceu. Mas isso não interessa mais. Afinal, você é um robô. Você não tem sentimentos. Você está a salvo. Assim como Kazuma. Ambos foram morar juntos numa montanha distante. Mas não só distante. Distante e segura dos ataques do doutor. Vocês estão vivos. Seguros. Esse é o fim. Peraí. Como é? Não, não, não. Repete. O que está errado, McFly? Chiquinho? Kazuma é o seguinte. Eu sei que eu sou um robô. Mas sua irmã, pô. Sua irmã está aí dentro. O professor Buster, que tudo te ensinou, também. Eu aprecio o convite da gente fugir, mas... Eu acho que eu só saio daqui se for com todo mundo junto. É, eu sei que eu sou um robô, Kazuma. Mas, bem, isso não impede de completar minha programação. E minha programação é salvar todo mundo. E isso inclui... Qual o seu nome? Abre aspas. Robô. Cumprir sua programação original não vai ser fácil, robô. Mas é a vida. É a vida de um robô. Quando o poder está fora de controle. Agora é com você. Abre aspas. Cave Story Cave Story Agora eu posso falar Cave Story Cave Story Cave Story é Cave Story Eu joguei o Plus Cave Story Plus, mesma coisa parece Exportaram até pra Mega esse Cave Story Nunca joguei Ele é até japonês Acho que é o único indie Japonês aqui dessa história É a minha história Que só está começando Com os jogos independentes A gente espera Agora a gente sabe que eles vão continuar Qualquer um Qualquer um pode fazer um jogo Não quer dizer que nem todo mundo consegue De maneira nenhuma Todos esses indies Que a gente viu aí Pra mim são triple A do mesmo jeito Não, não são É que não tiveram um dia triple A Não, não Isso é um jogo triple A Cave Story que você jogou agora Você viu agora Você vivenciou agora comigo Totalmente triple A Todos os outros lá Que a gente viu Child of Light Cadê? Lá nas partes anteriores Meat Boy Super Meat Boy Sabe? Fury Triple A Tudo triple A Lifeless Planet All's Awakening Triple A A experiência Triple A A experiência De você Encontrar O programador do jogo Que ainda é a CERN É o designer Que se chama O game designer O programador Do jogo Eu vi um outro dia Uma entrevista com Miyamoto E com o Caio Dananko Que eu não lembro o nome Entrevista de época Assim que eles Aí eles disseram Que eles foram Nos Estados Unidos E alguém chamou eles De game designer A palavra Inglês É mesmo Game designer Eles não Eles não sabiam O que eles eram Aí eles Aí eles traduziram Para japonês Eu acho E é Isso aqui Parece o que a gente faz mesmo Aí tipo Tá valendo Então Se Miyamoto E um cara Da Nanko Acharam que Game designer Tá valendo Então tá valendo Só que agora A gente pode jogar Os jogos De Miyamoto Do Karala Dananko De Kojima De Yu Suzuki E também pode jogar Os jogos De Eric Chari Só que Mais Eric Chari Todos esses Que eu não sei Os nomes Dos autores Desses jogos Todos Pô Sei lá O cara Super Meat Boy Eu lembro que era Um cara meio gordo Era ele Um amigo Eu acho Lembro por causa Do Indie Game The Movie Fala muito sobre ele Então A gente São todos Game designers Talentosíssimos Artistas Talentosíssimos E Ainda bem Que os jogos Deles agora Estão chegando Pra 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 A gente Tem um monte De jogo Que não tá aqui Que eu não fiz episódio Então Não tá aqui Bind of Isaac É um dos melhores jogos Que eu já joguei Na história É um indie É um indie The Bind of Isaac É um roguelike Lá E tal Brilhante Viagem A trilha também Mais uma vez É For tantos Limbo Limbo É outro desses jogos Penumbra Tipo Inside Que teve aí É Limbo Limbo Espetacular Ah sim É Muitos desses jogos Uma coisa que a gente percebe Nessa dinâmica De alguns Indies É que esses jogos Ficam Mesmo como obras Assim como O filme é T Sabe O filme é T Spielberg nunca continuou Vocês sabem Spielberg ele não gosta De continuar filme Ele já falou isso Ele não gosta de Contatos imediatos Do terceiro grau Dois A missão Não é com ele Isso É Isso eu lembro Que ele falou Na entrevista Sobre Na época Jurassic Park Que ele foi muito Pressionado Para dirigir Continuações E ele Não é comigo não Ele falou Fiz Jurassic Park Para meus filhos Acho que ele estava Com filhos pequenos Que gostavam de dinossauros Essa é Parece que é a origem Pelo menos Do que eu me lembro De Spielberg Falando sobre Jurassic Park Mas voltando É T É T Nunca teve É T2 Já foi gente Na frente da casa De Spielberg Reza a lenda Eu li isso uma vez Acho que na revista 7 Então talvez você não ache Isso na internet Foram lá na frente Da casa dele Com placas Assim O que Spielberg Faça é T2 Continue É T2 E veja que esses índios Limbo Inside Fica aí Fica aí Super Meat Boy Teve o 2 Não acho que não Tantos aí Stases Teve o Stases 2 Ficou meio solto Necessariamente você não fica Na expectativa De continuações Não que nunca aconteceu Não é isso Por exemplo Action Verde Que é um outro índio Espetacular Um índio bem moderno É um índio Lá da vibe de Metroid Super Metroid Ele tá Tem o 2 Que eu não joguei Eu joguei o 1 Tem o 2 já Não quer dizer que não vai não Mas parece que tem um pouco Essa vibe Os jogos ficam Sabe Uma pedra assim No meio do deserto Assim A poeira vai cobrindo Aí você chega Ó O encontro Limpo Olha só Cave Story Tá pronto Isso é o jogo índio Obrigado turma Vejo vocês Em breve Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto